Uma decisão da 14ª vara do Distrito Federal causou polêmica nas redes sociais e entre a população brasileira. É que um eliminado juiz Valdemar Cláudio de Carvalho agora permite terapias que a comunidade apelidou de cura gay. Fomos às ruas e perguntamos para as pessoas o que elas acham sobre o tema. Olha, eu não concordo muito com isso não. Eu acho que as pessoas devem ser respeitadas da forma que elas são. Eu acho que a orientação sexual da pessoa não compete a ninguém. Só diz respeito à própria pessoa. Com relação à discussão da coisa da cura gay, para mim é um preconceito gigante, discriminação, no sentido de tratar isso como uma doença, como uma patologia. E a gente sabe que em todo o processo da nossa história, isso já foi dito, a luta dos movimentos LGBT, isso já foi discutido. A galera vai para a rua dizendo que não é uma doença e que isso tem que ser tratado com respeito, porque cada pessoa tem direito de amar como quer. Bom, primeiro que essa questão de cura gay não existe, é uma opção sexual de cada um. E a questão da decisão judicial que teve, que está gerando toda essa repercussão, eu acho que não foi muito bem interpretada pelas pessoas, né? Porque eles falam que com relação às pessoas que têm dificuldade de se aceitarem com a sua opção sexual. Eu acho que há um contrassenso nisso aí, né? Porque com relação às escolhas, hoje é muito difícil você expressar uma opinião e dizer 100%, porque ninguém é dono da verdade. E eu acho que ainda estamos longe, apesar da ciência ter evoluído muito, estamos longe de descobrir se é uma doença para ser curada ou se é um comportamento da individualidade de cada um. Eliminar sobre a chamada cura gay proíbe qualquer tipo de censura contra profissionais que queiram usar terapias de reversão sexual. A resolução judicial vai contra uma resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação de psicólogos sobre questões de orientação sexual. A resolução 1 de 2009 é o alvo da eliminada do juiz. O CRP divulgou uma nota repudiando a decisão judicial e reforçou que a homossexualidade não é doença, por isso não pode ter uma cura. Na semana passada, o Conselho entrou com recurso contra a decisão no Tribunal Regional da Primeira Região. Para o movimento LGBT, esta decisão é preocupante e reforça o preconceito. A gente prevê que isso caia o mais rápido possível porque assim, isso colabora para que pensamentos como pessoas que são homossexuais são doentes. Tem muita gente que acredita nisso. Tem muitos pais que quando os filhos se declaram homossexuais, eles querem que eles acham, Ah, eu vou levar você no psicólogo, no padre, no pastor, porque isso aí é uma doença. E não é uma doença. Ninguém é doente. O que é doença é a homofobia. O que é doença é o racismo. Desde 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da Lista Internacional de Doenças, a CID. Desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe terapias de reorientação sexual. A Superintendência de Direitos Humanos de Palmas também acompanha a questão e apoia a posição do CFP. Nós temos héteros honestos e héteros criminosos. Temos gays honestos e gays criminosos. Então a gente vê que a questão não é a orientação sexual, mas é o individual de cada um. É o caráter. E quando um juiz toma uma posição dessa, de tornar doença uma orientação sexual, ele está atacando diretamente o individual dessa pessoa LGBT. E a gente vê que daqui a pouco vai ser muito fácil conseguir atestado. A pessoa fala que, não, eu acordei meio gay hoje, não vou trabalhar. Vou precisar de uns 15 dias aí pra poder tentar virar hétero de novo. A Superintendência lançou recentemente a campanha Deixe Seu Preconceito de Lado e visa trabalhar as questões da sexualidade em diversos locais de Palmas. Nós vamos estar trabalhando essa campanha em diversos espaços da sociedade, nas universidades, escolas e em outros locais que a gente possa estar dialogando com os diversos setores para estar trabalhando essa pauta.